Ó, eu risquei, ó, agora deu pra ver, ó, tá vendo? Aqui ela tá dando reflexo. Eu risquei ali uma rabo de peixe, ó, certo? E agora eu vou copiar ela com a lixadeira, certo? E aí, ó, o que você faz, ó? Você copia a ponta dela. Qual foi a que eu copiei? Olha só, essa aqui, ó, certo? A gente vai copiando, a gente vai copiando ela, ó, tá vendo? Você vai colocando, vai riscando, vai desenhando, vai esmerilhando, tá certo? Você pode olhar que essa aqui, ó, ela tem uma leve baulada, uma leve baulada, ó, de baixo pra cima, certo? Aí se você vai fazer essa mesma baulada, é do mesmo jeito. Tudo é na base da lixa. Então se você tiver familiaridade com isso aqui, ó, é top. Aí você vai fazer, ó... Você vai fazer a mesma coisa, a leve baulada, a leve baulada em baixo, certo? Então é assim que a gente pega uma mola... Pode abrir. É assim que a gente pega uma mola de fusca, uma mola de combi e a gente faz a rabo de peixe, entendeu? O processo é bem artesanal mesmo, o processo é aquece, vai batendo. Aí se você quer uma rabo de peixe com uma ponta mais larga, uma ponta de baleia, cara, você vai conseguir fazer com essa aqui, consegue abrir esse tanto aqui, ixi, tranquilo, consegue abrir até mais. A diferença aí é a seguinte, quanto mais você aquece aqui e mais você bate, ela abre. Aqui eu tava batendo nas costas da moça aqui, ó, certo? E se eu batesse aqui na onde ela é reta, cara, eu abria muito mais esse leque, certo? Então o que vai depender é de você aquecer e bater pra esse leque abrir. Esse leque abriu, você desenha o que você quer ali, faz o seu desenho e vai esmerilando. Então, aqui não tem segredo, vocês viram aí que os códigos a gente passaram tudo aí pra vocês.